Aqui, duas modalidades de um mesmo elemento se fundem com naturalidade, o fogo cardeal e o fogo mutável, a ariana e o sagitariano, compatibilidade, intimidade e sexualidade, 95%. A compatibilidade entre o fogo cardinal da ariana e o fogo mutável do sagitariano é divinamente vertical e quente. Arias é paraíso astral de sagitário, é o ânimos, a força iniciadora manifestada em dois gêneros iguais ou diferentes, feminino e masculino. Aqui, a unificação da centelha anímica só tem uma direção, o céu. Sim, o fogo é uma força vertical que nos convida a ir além da matéria, ao mesmo tempo em que nos convida a viver intensamente dentro dela. Nada entre esses dois exemplares da chama divina é morno ou frio. É certo dizer que o que um decidir fazer, o outro acompanhará com o mesmo entusiasmo ou mais. Aqui, temos dois signos de fogo, ambos muito apaixonados, cada um à sua maneira. A ariana é apaixonada por movimento, por ação, é movida por novidade e tudo que a desafie. O sagitariano é apaixonado por sua personalidade alegre e otimista. Sua fé é lendária, muitas vezes não apoiada na realidade, mas ainda assim divinamente grande e forte. A intimidade entre eles acontece de forma espontânea e natural. Sim, sem rodeios, sem tabu, sem limites. A intimidade energética desses signos de fogo é tão explícita e intensa que é bem possível que logo no primeiro encontro, no primeiro dia, eles possam se fundir sexualmente falando, sem ao menos perguntar o nome um do outro. Claro, isso é só um exemplo para ilustrar a espontaneidade da energia mais quente do zodíaco. Quanto à sexualidade entre eles, pode ser até engraçado a forma como podem se fundir na intimidade. Esses dois tendem a não perder muito tempo nas preliminares, partindo logo para o vai e vem. Uma das características do signo de fogo é chegar logo nos finalmentes, sem muito lambe-lambe. Tanto Ares quanto o sagitário beijou, ajoelhou, deitou. A Ariana tende a se garantir demais na intimidade e, nesse momento, pode se sentir desafiada a se deixar ser montada por um cavalo. Um centauro. Ele, por sua vez, tende a se sentir o garanhão selvagem tentando controlar um carneiro saltitante, ao mesmo tempo em que tenta se livrar de suas cabeçadas com chifre. Eis aqui uma tarefa difícil, desafiadora e prazerosa ao mesmo tempo, para ela e para ele. Confiança. 70%. Este casal tende a confiar rapidamente um no outro em muitas situações. Aqui, não há muita necessidade de um longo tempo para ganhar a confiança e o respeito mútuo, pois cada um expressa de forma clara, direta e sem rodeios, como cada um funciona. E isso é exageradamente revelador e confortante. A Ariana e o sagitariano estão cientes da necessidade excessiva de honestidade em suas vidas. Normalmente, eles não precisam falar muito para se entenderem e podem facilmente perceber quando o outro está mentindo. Isso torna extremamente difícil criar uma situação de desconfiança, principalmente pela sensação de segurança que o sagitário dá a Arias, ao aceitar tudo com dignidade e seriedade. Na maioria das situações, a Ariana sente que pode compartilhar qualquer coisa com o seu sagitariano. O problema pode aparecer se eles tiverem visões diferentes sobre a seriedade e a profundidade de seu relacionamento. Neste ponto, a confiança ingenuamente natural da Ariana pode fazer com que ela aprenda que sagitário ama a liberdade mais que qualquer coisa. E não será surpresa se seu parceiro sentir vontade de galopar em outras pradarias. Se uma Ariana não domesticar um sagitariano, não será nenhum outro signo do zodíaco que fará. Intelecto e comunicação 90% Mercúrio em Arias e sagitário é sinônimo de uma comunicação clara, direta e energética. Muitas vezes intimidadora. É claro que em relação um ao outro, o tom é diferente, mas ainda assim bem claro e direto. É claro que Arias e sagitário não se intimidam com facilidade. A comunicação entre eles é um vínculo maravilhoso que muitas vezes é visto em amizades que duram anos. Sua compreensão mútua pode ser tão profunda que mesmo que lhes falte atração física, eles a substituirão de bom grado por uma experiência vivida nesse tipo de relacionamento intelectual. Eles se motivam mutuamente, onde quer que vão. Quando estão juntos, eles fazem um ao outro se sentir como se nada fosse impossível. Enquanto Arias dá o foco e a iniciativa, sagitário dá a visão e a fé. Diferente da qualidade das emoções dos signos de água, aqui os sentimentos gerados é de entusiasmo e alegria. Os signos de fogo não são de ficar ruminando os sentimentos, uma característica dos signos de água. Neste contexto, as emoções fervem numa ânsia de viver o aqui e agora, de forma plena e intensa. Esses dois estarão abertos a qualquer tipo de atividade, apenas para compartilhar o tempo juntos e sentir aquele frio, aquela sensação maravilhosa no estômago. Este é um amor que pode durar muito tempo, desde que respeitem suas necessidades pessoais, individualidade e a distância que possivelmente precisam um do outro de vez em quando. Embora não sejam considerados muito emocionais, é um erro atribuir emotividade apenas ao elemento água. Este é um elemento que funciona a partir do coração, do peito. O calor em nosso estômago é a melhor definição possível do tipo de emoção dos signos de fogo. Uma força ativa, calorosa e em movimento, sempre mutável, mas criativa e direta. Valores, 70% O Zenith é o nível dos valores de uma Ariana e um Sagittariano. Através de Sagittário, a Ariana ampliará todo o seu sistema de valores. Sagittário não apenas valoriza mulheres honradas e guerreiras, mas também o sangue azul, a nobreza, a realeza, a majestade. A Ariana valoriza a honestidade, a verdade, o real, o tangível, o aqui e agora. Valores também compartilhados pelo Sagittariano, só que de uma forma mais leve e mais abrangente. Velocidade para a Ariana, velocidade para o Sagittariano. Liberdade para a Ariana, liberdade para o Sagittariano. O que a Ariana começar, o Sagittariano vai espalhar. Atividades compartilhadas, 99%. As atividades precisam ser constantes na vida desses dois exemplares do fogo divino. A academia é uma das atividades que, sem dúvida, será frequente na vida desses dois. Não à toa, um estimula o outro a se manter em movimento constante. À noite, apenas seus corpos repousam em suas camas, por não serem capazes de aguentar tamanha força de movimento, de ação, de vida. Seus espíritos continuarão em atividade na quarta dimensão, no mundo dos sonhos e além. Resumo, 87%. Este é definitivamente um casal com muito potencial. Se eles conseguirem ajustar suas diferenças filosóficas e respeitar as diferentes opiniões um do outro, eles podem se tornar um dos relacionamentos mais calorosos do zodíaco. A dica é sempre dizer a verdade, um ao outro, e não ficarem indiferentes ao menor sinal de mal entendido. Seria uma pena terminar em uma amizade, parceria ou relacionamento, por detalhes insignificantes. Pois, como visto antes, a Ariana com o Sagitariano tende a ser a dupla mais energética do zodíaco. Arias é paraíso astral de Sagitário. Suas diferenças são exatamente o que pode tornar suas vidas mais alegres e sexualmente excitantes. Suas diferenças são exatamente o que pode tornar sua vida. Suas diferenças são exatamente o que pode tornar sua vida.